Amores, e antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as coreografias. E vai passar, tá passando, já passou, não precisa gaso em mim, o combustível é o nosso amor. E vai passar, tá passando, já passou, corre, corre, vai em cima, vai no pique do fogo, no corredor. Beija, beijou, do calor, do calor, sorria que é de graça, pipoca! Eu tô no bolo, bolo, eu tô no quê? Eu tô no bolo, bolo, sorria, eu tô no fogo, bolo, sorria, ta é guiado pelo sol do frio. Eu tô no bolo, bolo, dor, sorrias, meu coração acelerou, ficou sem freio. Eu tô no bolo, bolo, sorria, ela é guiado pelo sol do frio. E vai passar, tá passando, já passou, não precisa gasolina, o combustível não somou. Tá passando, tá passando, já passou, corre, vai em cima, vai ver no pique do fogo, só sobre isso. No corredor tem euforia, beija, beijou, calor, calor, sorria que é de graça Eu dou no bolo, o bolo é bom jeito Eu dou no bolo, o bolo é bom e riu Ela é guiada, eu sou frio Eu dou no bolo, o bolo é bom e riu O coração acelerou, ficou sem freio Eu dou no bolo, o bolo é bom e riu Ela é guiada, eu sou frio É a coisa mais linda do mundo No corredor tem euforia, beija, beijou, calor, calor, sorria que é de graça Eu dou no bolo, o bolo é bom e riu Ela é guiada pelo som do trigo Eu dou no bolo, o bolo é bom e riu Meu coração Ela é guiada, ela é guiada, ela é guiada Ela é guiada pelo som do trigo Viva o carnaval!